E aí, galera, Jay Carvalho aqui mais uma vez. Olha, vamos ver hoje o que o José Mourinho tem para falar para o Ancelotti sobre deixar o Real Madrid e ir treinar a seleção brasileira. Mas antes, deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal, me dá essa moral aí. Vamos ver comigo, então, o que o Mourinho tem para falar para o Ancelotti. É muito engraçado isso. A imprensa brasileira parece que não se ligou ainda. Dá uma olhada. É uscito anche o nome de Mourinho para o Real Madrid da próxima stagione. Quando tu hai um super alenador, porque tu deve pensar em um outro? Conocendo... A pergunta foi feita para ele assim. O nome do Mourinho está sendo ventilado no Real Madrid para a próxima temporada. O que você tem a dizer sobre isso? Ele fala. Quando você tem um super treinador, você não vai pensar em um outro. Ele está falando que o super treinador é o Ancelotti. Então, o Real Madrid não tem necessidade de pensar em outro treinador. Dom Florentino come conosco beníssimo. É um homem super inteligente. É um homem que se lê a estampa, a sua ideia é muito, muito clara. Não está falando. Se você ler o que a imprensa publica sobre o Real Madrid, você vai ver que o Florentino é um homem muito inteligente. Eu conheço ele muito bem e ele é um homem muito inteligente. Eu te digo da madridista, que eu qualquer costela, bianca e da ancelotista, eu espero que a estampa vai fantástica. E ele está falando. Eu, como sou um madridista de coração, ele usa a expressão costela branca, como eles usam a expressão em italiano, e como eu sou um ancelotista, eu desejo que ele tenha uma temporada muito boa no Real Madrid. E eu espero que ele tenha uma temporada perfeita, porque ele é o homem certo, ele é a pessoa perfeita para o Real Madrid. Agora, olha a pergunta aí, a pergunta vem aí. Então, ancelotista não pode ir treinar o Brasil de acordo com você? De acordo com o Mourinho? De acordo com ele, ele falando, né? Só um louco vai sair do Real Madrid quando o Real Madrid quer que ele fica. E esse louco sou eu. E depois de três anos no Real Madrid, o presidente me queria tanto lá. O José Angel me queria tanto lá. E eu fui o que decidi sair. Eu quem decidi sair. Então, o louco sou eu. Eu tenho certeza disso. E eu sei que no primeiro sinal do senhor Florentino, de renovação, o Ancelotti, o Carlos Ancelotti, vai renovar porque ele é o homem perfeito para o Real Madrid. Ele é o homem perfeito para o Real Madrid e o Real Madrid é perfeito para o Carlos Ancelotti. Galera, deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal, me dá essa moral, me dá essa força, contribui aí com o meu crescimento aqui no YouTube. E um abraço. Avante palestra. Olha, vamos ganhar esse brasileirão aí, hein? O Botafogo perdeu mais uma vez. Desculpa. O Botafogo empatou mais uma vez, né? Nas últimas sete partidas aí do Campeonato Brasileiro, o Botafogo empatou, empatou, perdeu, perdeu e nada de ganhar. Então, avante palestra. Valeu, galera. Um abraço. E aí E aí